Gente, olha que coisa linda! Aqui eu estou no sítio Paudaco, município de Cruzeta, e essa chuva, ela deve estar pegando nas cabeceiras do açude de Cruzeta, sítio salgado por ali, e também para o lado de Currais Novos, muito bonito! Uma preparação linda, e já muita chuva afiada neste momento!